Hoje o vídeo é diferente, hoje eu vim mandar um beijo para todos os meus fãs do meu canal, onde tem essa página aqui, que o YouTube mostra dos fãs, e eu quero mandar um beijo para todos vocês que são os meus fãs. Então, se você que é meu fã, está vendo esse vídeo e está vendo a sua fotinha aí com o seu nome, eu quero lhe dizer muito obrigada por fazer parte desta galera linda e maravilhosa aqui do meu canal. E eu gostei muito que o YouTube abriu essa página de fãs, onde eu fico sabendo realmente quem são as pessoas que realmente estão ali, sempre ligadinhas, sempre atentas ao envio dos vídeos que eu posto aí no YouTube. Muito obrigada, amadinhos, amadinhas, pessoas maravilhosas. O que eu tenho a dizer para todos vocês é que eu fico muito agradecida por esse carinho, por essa atenção, por vocês tirarem o tempo de vocês para ficar ligadinha na atualização dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. YouTube, tá? Obrigada de verdade e que Deus abençoe vocês, a família de todos vocês, abençoe também o canal de vocês, que o canal de vocês também cresça, desenvolva, tá? E um beijo, um beijo, mil beijos para todos vocês, tá? E espero que a cada dia eu possa despertar em todos vocês e em outras pessoas também, né? A vontade de querer assistir os meus vídeos, não só pelo início, né? E depois sair, mas assim, até o fim dele. Que é isso que vocês, que são os meus fãs, fazem, né? Assistem os meus vídeos. Porque se vocês não assistissem, eu acredito que o YouTube não iria colocar vocês aqui na página de fãs do meu canal. E eu fico muito contente mesmo, porque pessoas que eu imaginava que não assistia meu vídeo, quando eu vi essa página de fãs, eu vi a pessoa ali. E aí eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, meu, essa pessoa assiste meus vídeos? E olha, eu nem imaginava. Então, um beijo e Deus abençoe todos vocês, amadinhos meus fãs. Tchau!